E a Prefeitura de Rio Preto realizou a prestação de contas referente ao ano de 2022, um ano marcado por investimentos em mobilidade urbana e saúde. Secretários municipais, vereadores e servidores públicos participaram da prestação de contas no gabinete do prefeito. Entre os destaques das realizações durante 2022, os investimentos em mobilidade urbana. O principal foi a entrega do anel viário, com 35 quilômetros de via rápida que interliga as regiões da cidade com investimentos de mais de 77 milhões de reais. Na região norte, um novo terminal foi inaugurado e deve atender pelo menos 10 mil passageiros. Nós estamos criando agora o próximo ano a linha entre terminais. É a possibilidade de a gente estar melhorando, dar mais fluidez e rapidez ao transporte público. Na área da saúde, foram investidos 57 milhões de reais em 2022. Anunciado em 2019, com investimento de 50 milhões de reais, em setembro deste ano, foi inaugurado o Hospital Domingo Marcolino Braile, na região norte da cidade. Eu estou muito convencido de que o hospital vai desafogar, em parte, o HB, a Santa Casa e vai desafogar essa demanda reprimida naquilo que diz respeito à média e baixa complexidade. No balanço, foram entregues ainda três novas UBSs e três novas escolas, com investimentos de 12 milhões de reais. Pelo menos 200 praças foram reformadas, além do Mercadão Municipal. Sobre a saúde financeira do município, segundo o vice-prefeito, os empréstimos realizados são importantes e estão dentro do poder de endividamento da Prefeitura. A cidade tem capacidade de investimento e ela tem a segunda, que também é muitíssimo importante, que é a capacidade de pagamento. Ou seja, as suas receitas superam as despesas e atendem todas as necessidades sociais e necessidades econômicas. Então, a cidade está muito tranquila. Então, a cidade está muito tranquila.